Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe pra você essa caixa maleta que é super interessante pois não usa cola, é só você cortar e entregar pro cliente, o cliente monta lá na casa dele o resultado final é esse, a gente vai fazer o teste aqui na máquina da Flock Color é uma máquina muito versátil e fácil de utilizar é uma máquina que tem uma estrutura muito boa as facas são feitas aqui na MasterFill todos os nossos contatos, inclusive atendimento WhatsApp para orçamentos estão logo abaixo do vídeo se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no canal do Youtube página do Facebook e Instagram que a gente sempre posta novidades todos os dias tem novidades lá pra vocês vocês podem ver aí o corte foi efetuado com qualidade e o vinco também olha aqui ó, o vinco muito bem marcado deixa aquela curtida